Nuvens de mosquitos estão invadindo São Paulo. E o pior é que não são apenas pernilongos, o temido Aedes aegypti também faz parte dessa onda. A Bruna mostra o resultado de 10 minutos de caçada em casa. Aqui, até onde eu tinha contado, tinha uns 50. De repente, deve ter mais aqui. Isso aqui é coisa de 10, 5 minutos. Eles chegam até o 17º andar, onde o Rogério mora. Não importa a altura onde você mora. Só bem até de elevador. De elevador eu já vi também. Dentro do elevador. Alguns são mais preguiçosos do meio do elevador. E depois daquele barulho infernal... Tem aquele zum, 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 zum no pé do seu ouvido. ...vem a pior parte. Mas se o mosquito for do tipo culex, um pernilongo comum será apenas um incômodo. Agora, se for um Aedes aegypti, a coisa muda de figura. A principal diferença entre ambos é que o Aedes aegypti é um inseto que transmite doença. Principalmente dengue, febre chikungunya, zika vírus e síndrome de Guillain-Barré. Colhemos uma amostra de mosquitos numa casa da zona oeste de São Paulo. E levamos para o infectologista Jean Gorenchain. Nessa amostra nós encontramos um ou dois mosquitos Aedes aegypti. O calor e a umidade aumentam a proliferação. A melhor maneira de combate é a vigilância permanente. No caso do Aedes aegypti, a cada sete dias, os ovos depositados produzem novos mosquitos. Na casa da Maria Helena, tem tela para todo lado. Também pudera. Acho quatro aqui na casa tivemos dengue juntos no ano passado. A nuvem de mosquitos tem atacado principalmente quem mora perto do rio Pinheiros. Bruna comprou inseticidas, repelentes e raquetes. Mas ela e os vizinhos querem uma ação do poder público. Depois de oito reclamações sem resposta, a prefeitura finalmente marcou para quinta-feira um mutirão de combate a Pernilongos e a Aedes na beira do rio.